um bagre um bagre um bagre um bagre carai velho pegou meu pé pegou meu pé pegou? aham tá só andando meu pé peraí pegou meu negócio peraí pegou meu pé pegou meu pé pegou meu pé pegou meu pé pegou meus ?」 pegou meu pé pegar o pé pegou meu pé pegou meu pé pegou meu pé PLAYING E intermediário Mala, pegou.